Você não gostou de mim, eu já analisei de verdade você, não gosto de mim Há muito tempo você gostava de mim, eu também gostava de ti Eu já analisei de verdade você, não gosto de mim De fazer isso porque você não gostou de mim Eu já analisei de verdade você, não gosto de mim Há muito tempo você gostava de mim, eu também gostava de ti Eu já analisei de verdade você, não gosto de mim De fazer isso porque De fazer isso porque